Olá meninas, tudo já é com vocês? Eu espero que sim. Bem, olha eu aqui novamente. Sejam todas bem-vindas aqui no meu cantinho. Hoje eu vim trazer para vocês um modelo de tiara de fuchico que uma colega fez. Este modelinho, o nome dela é Daisy. Ela tem um grupo no WhatsApp, um grupo no Face de oficina de fuchico da Daisy. Ela desenvolveu este modelinho aqui e colocou o nome desta tiara de Tiara Esperança, certo? Achei bem bonitinha, bem fácil de fazer para quem são meninas iniciantes no fuchico. E querem trabalhar também com tiarinhas para estar enfeitando o cabelinho das crianças. Aí, então, eu perguntei ela se eu podia estar trazendo para o meu canal. Então, ela autorizou. Estou eu aqui fazendo este modelinho, certo? Este modelinho não é criação minha, é da Daisy. Não sei se ela veio em algum lugar, mas ela colocou o nome de Tiara Esperança, que eu creio. E foi ela que desenvolveu este modelo. Ainda não vi ele. Já vi ele assim, mas menos com este lacinho. Eu já estou ensinando a fazer este lacinho aqui no meu canal. Aqui no meu cantinho já tem o modelinho dele. Foi o fuchico. Este aqui é fácil de fazer, mas eu vou estar passando o passo a passo já que... Quem entrar aqui no vídeo, né? Já olha logo como foi que eu fiz esta tiarinha. Bom, eu vou ensinar logo pela Tiara como encapar ela no tecido. Às vezes, a gente traz já a Tiara já encapada. Como eu falei, tem muitas meninas iniciantes. Então, é boa gente fazer logo do comecinho, tá? Eu vou pegar o tecido. Estou usando um tecido de tricoline. Para fazer os fuchicos redondos, este daqui eu fiz com 9 centímetros. Esta daqui saiu um pouquinho maior e eu deixei. Tem 10 centímetros. Tá? 10 centímetros. Quase 11. 10 centímetros. Serve se você corta 10 centímetros ou 9 centímetros. São três tamanhos de 10 centímetros. E para fazer o lacinho, são dois círculos de 12 centímetros. Para fazer o lacinho de 12 centímetros, olha. Tá? São dois. E para cobrir a Tiara, eu peguei uma tirinha do próprio tecido, da mesma cor. De 2 centímetros e meio por... É como se fosse aquela fita número 5. De 22 milímetros, então. 2 centímetros e meio por... Deixa eu ver aqui. O tamanho do tecido por 66 centímetros, certo? Dois pedacinhos aqui, que é para fazer o acabamento logo. Então, eu vou usar cola. Vocês podem estar usando a pegamil. A minha pegamil acabou. Mas vocês podem estar usando a cola de silicone, que também cola super bem. Eu passo cola aqui na ponta primeiro. Da Tiara. Eu já tenho aqui ensinando como eu encapo minhas Tiara. Pega esse pedacinho aqui, olha. Tá vendo aqui? Pronto. Somente para a gente dar um... Ficar um acabamento mais legalzinho, mais bonitinho, né? Aí, eu venho aqui também, nas pontas. Isso antes de estar enrolando a fita nele, né? A fita, o tecido. Não sei o que vocês vão usar. Mas é desta forma. Eu vou tirar aqui a sobra aqui de lado. Ok? Ficou a sobrinha aqui. Então, assim, gente. Como eu falei, tem muitas meninas iniciantes que precisam realmente do passo a passo. E, muitas vezes, a gente já tem aqui, né? Alguns modelos. E a gente sempre nunca dá um início. Só dá... Principalmente de Tiara. Que a gente vai encapar. A gente já traz encapada. Mas, esta aqui, eu faço questão de ensinar ela como é que eu encapei. Certo? Pronto. Agora, depois disso aqui, olha. Colado aqui. Eu vou vir com a cola novamente. E vou estar passando aqui. Olha aqui, assim. Nesse lado, eu passo aqui. E esse daqui, eu passo só na frente. Aí, eu venho com a ponta aqui, olha. E começo aqui de trás, tá? Pra frente. E vou enrolando assim. E vou fazendo ela... Olha. Vou fazendo ela assim, na diagonal, assim. Tá vendo aqui? Só um minuto aqui, gente. Voltando aqui, meninas. Tive que dar uma pausa aqui. Tá passando. Carro do gás aqui. Ninguém merece, né? Olha. Já adiantei aqui um pedacinho. Então. Você vai passando cola só na parte de cima. Se não quiser, passa só no começo e vai enrolando. Mas, eu prefiro... Passar a cola, olha. Nela toda. Até aqui no finalzinho. Veja aqui como é bom e necessário a gente fazer esse acabamento primeiro, antes de iniciar, encapar ela. Olha. Tá vendo como fica? Então. Por isso que a gente coloca logo essa parte, pra depois a gente tá fazendo esse processo aqui, olha. Venho aqui e vou passando. Deixa eu virar aqui. Olha. Vou enrolando ela na diagonal, tá vendo? Olha. Enquanto a fita é mais larga, termina mais rápido. Se for mais fininha, vai gastar mais tecido, vai demorar mais. Então. Vocês cortam a tira aí, num pedacinho de 2,5, né? Ou... Acho que foi 68, se eu não me engano. Vai fazendo isso, olha. Até chegar aqui, certo? Eu vou trazer ela terminada, pra ouvir não ficar tão longo. Voltando aqui, meninas, com a piada toda encapada, certo? Se vocês verem que 68 centímetros não ficou legal, vocês botam a ser arredonda aí, pra 70 centímetros. Ah, pra você estar enrolando ela. Então, agora vamos fazer um procedimento aqui do fuchico, né? Já tenho dois prontos aqui, redondinhos. Acho que a maioria das meninas agora já sabem fazer de fuchico. Mas, como tem sempre alguém querendo aprender pela primeira vez. Então, é bom a gente estar ensinando. Olha. Coloco a agulha aqui. Puxo. Veja se o nozinho tá bem dado mesmo. E aqui, eu vou... Tem pessoas que fazem assim, como eu já falei. Tá? Eu faço assim. Eu coloco a agulha por trás e trago ela pra frente. E vou fazendo esse tipo um caracol aqui, ó. Tá vendo? Enrolando ela no tecido. Aí, vocês vão ver por que eu faço assim. Porque eu gosto, acho mais rápido. E acho mais prático. Eu já tenho esse costume. Não é de agora. É de muitos anos. Então, já peguei a prática de fazê-lo assim. Então, se eu for mudar agora do outro jeito, eu vou me atrapalhar toda na minha produção. Entendeu? Mas, assim. Mas, pra quem tá acostumado a fazer do outro jeito, faz do outro jeito. Eu sempre falo isso aqui. Né? É ver se talvez seja uma coisa muito repetida. Mas, só que... Tá sempre chegando pessoas novas aqui no meu cantinho. E tá sempre assistindo, principalmente meninas e iniciantes nas artes, né? Então, não custa nada mais a gente repetir. Né? O que a gente sabe. Aí, vê se não assiste o nosso vídeo anterior, não viu, né? Aí, cai de paraquedas aqui nesse. Então, assim. Não custa nada demais a gente repetir. Tá entendendo? Aí, quem não quiser, não assiste. Pula o vídeo. Vê aí como foi que eu fiz a... O procedimento de... Como é que se... De armação da... Da peça, né? Como foi que eu... Armei ela. Mas, tem gente que pega as coisas rápido. Só me vê a foto e já sabe fazer. Foi o meu caso, né? Eu nem perguntei a desse quantos centímetros ela colocou na dela. Olha, já tem os três fuxicos aqui. Agora, eu vou fazer esse lacinho. E, como eu falei, eu já tenho ele aqui no canal. Mas, eu estou fazendo a tiara. Então, vamos fazer. Esse daqui tem 12 centímetros. Então, eu dobro aqui no meio. Dobro novamente. E, aqui, eu começo a fazer os meus... Vou franzir. Tá vendo? Aí, eu faço isso aqui. Olha. Eu vou fazer desse jeito aqui. Dessa forma aqui. Que eu acho que fica melhor. Né? Vamos fazer assim. No tradicional. Na costura tradicional. Olha. Venho aqui. Então. Aqui, eu corto essa ponta que ficou aqui. Incomodando. Certo? Eu posso estar fazendo aqui. Fazendo um acabamento aqui. Só que, eu vou continuar nesse, tá? Dobro aqui. Olha. No meio. Trago novamente pra cá. Olha aqui. E a parte que tá aberta do tecido é onde eu começo a fazer ele. Tá bom? Aí, vem assim. Olha. Pode estar fazendo só uma partezinha. Depois, vocês juntam. Eu acho que no vídeo que eu fiz, esse daqui, eu fiz. Não fiz dessa forma. Eu costurei um. Depois, eu costurei o outro. Esse daqui, eu já tô juntando. Eu nem lembro mais, viu, gente? Nem lembro como foi que eu fiz. Olha. E faz assim. Eu venho aqui. Vendo aqui. Aqui, eu faço. Trago pra cá. E junto aqui, olha. É somente pra eu não tá cortando a linha. Então. Aqui, assim. Aí, agora, eu vou pegar um pedacinho do tecido. Que é pra fazer o acabamento do lacinho. Pronto. Agora, nós não vamos costurar mais nada. Tá? Olha. Veja que aqui, como eu costurei um junto do outro. Um agarrado no outro. Então, ficou. Esse ladinho aqui aberto pra um lado. E o outro pra este lado. Tá vendo? Um pra um lado, outro pra outro. Mas, isso aí, não altera nem nada. Tá? Já esse aqui, eu fiz separado. Aí, ficou. Olha. Todos os dois pra um lado só. Tá vendo? A abertura ficou pra os dois do mesmo lado. Mas, tanto faz. Um ficar assim. Ou ficar dessa forma que eu fiz. Ficou dessa forma porque, justamente, eu fiz tudo junto, né? Aquele dado ficou daquele jeito que eu fiz uma parte. Depois, eu fiz a outra. E juntei. Coloquei o mesmo lado. Tá? Então, eu vou pegar um pedacinho do próprio tecido e vou fazer aqui o acabamento. Deixa eu pegar aqui e volto. Então, voltando aqui, olha, com um pedacinho. Ah, deixa eu ver aqui quantos centímetros tem esse. Mas, veja aí o centímetro que vocês vão usar. O negócio é só cobrir o laço. Esse daqui tem sete centímetros e meio. Pode ser um de oito, um de dez. Eita, eu venho com a mesma cola. Vou colocar começando aqui de baixo. Tá? E venho aqui, olha. É como que a gente fosse fazer um lacinho de fita. Aí, não tem a fita número dois pra fazer o acabamento? Então, corta mais ou menos a largura da fita número dois. Venho aqui, olha. E trago. Tá vendo aqui? Agora, isso é eu arrumando o laço, tá? Então, venho aqui novamente e trago o restinho aqui. Aperto. Vocês podem terminar aqui em cima e podem terminar aí embaixo, tá? Vai depender aí, olha. Aí, venho aqui. E terminou aqui. Pronto. Aí, aqui eu dou uma ajeitadinha. Abro ele um pouquinho. Vejam direitinho se pegou realmente a parte da costura. A costura tem que ficar aqui dentro desse meinho. Olha. Pronto. Agora, a gente vai montar a tiara. Eu vejo aqui. Deixa eu ver quantos centímetros tem daqui pra cá. Pra vocês verem aonde começa a colar. Fazer a colagem do fuchico, olha. Até aqui, seis e meio. Espera aí. Não. Sete centímetros, tá? Sete centímetros. Então, venho aqui. Sete centímetros. Aqui, assim. Venho com a cola quente. Não tem cola quente. Não tem problema. Pode colar com a cola de silicone ou a pegaminho, olha. Só que vai demorar um pouquinho, né? Vocês têm que botar alguma coisa pra secar. E agora, eu venho com o lacinho aqui, olha. Venho com o lacinho aqui. Deixa eu ver aqui, que eu acho que não pegou direito. Pronto. Venho com ele aqui, olha. E aqui, eu vou colar o outro. O outro fuchico. Olha, o fuchico maiorzinho, né? Ficou até legal também. Esse daqui foi com dez centímetros. Aquele verdinho, eu cortei com nove. Só que, quando eu vi, eu já tinha cortado com dez. Por isso que eu deixei, né? A diferença é pouquíssima. Do tamanho. Colem bem, tá, meninas? Assim. Pra não descolar. Não tem cola de quente. Usa cola pegamil. A de silicone. A de silicone cola muito bem tecido. Porém, demora um pouquinho secar, né? Porque é mais fria, né? São colas frias e demora mais. Pronto. Aqui, vocês decoram como vocês quiserem. Eu coloquei minha pérola ali. E eu vou pegar minha pérola. Porque a que eu peguei ali é muito pequenininha. Eu vou pegar as pérola maiorzinha que eu tenho. Eu já volto aqui com vocês. Voltando aqui, ó, meninas. Eu tive uma outra ideia. Em vez de eu colocar essas pérola, tá? Eu vou colocar uma florzinha de rococó. Eu acho que fica bem bonitinha também. Eu vou estar usando esse rosinha aqui mais escuro. Que é pra dar um destaque nele. Já que isso aqui é um salmão. Como eu não tenho salmão. Eu vou colocar esse aqui, olha. Que já dá um outro charmezinho também na peça. Tá vendo? Se você tiver chatões, aqueles com... Com manta de strass também fica lindo. Olha, meninas. Como vai ficar bem legal. Aí, outra aqui. Tô balançando a câmera que eu estou batendo. Espera aí. Aqui, olha. E a outra aqui. Vou estar pegando essa aqui. Olha aqui. Vejam como ficou já diferente, né? Então, a decoração faz toda a diferença. Às vezes a pessoa não gosta da peça. Mas quando tem... Quando coloca um acessório que fica bem legal, né? Dá um outro charmezinho. Tira aí os excessos de cola. Deixa eu só botar aqui um bastão na minha cola. Que acabou. Vou dar uma ajeitadinha aqui, olha. Aqui a cola não pegou direito. Aqui também. Certo? Aqui, olha. Cola aí bem direitinho. Depois tira aí os fiapos da cola. Essa cola deixa uma teia de aranha. Que a gente chama teia de aranha. Mas é os fiapos da cola mesmo. Vou dar mais um pouquinho aqui. Gente, vocês já acreditam que eu gostei mais dessa do que da verde? Com essas florzinhas, eu acho que deu mais um... Ficou mais... Como é que se diz? Mais social, né? Se bem que é artesanato, pra você ficar bem social. É meio difícil. Mas fica bonito. A pessoa é só saber fazer. Olha. Abre mais aqui assim. O lacinho. Pra não ficar tão fechadinho. Tá vendo? Gostei. Com a... Com a florzinha de rococó. Tô cheia de florzinha de rococó aqui. Então, vamos usar, né? Como eu não achei minha pérola ali. Eu guardo as coisas. Depois eu nem lembro onde eu coloquei. Pronto. Se quiser colocar, continuar aqui, ó. Com as... Botar uma manta de strass aqui. Pra ficar mais bonitinho. Aqui assim. Fica bem legal. Mas eu gostei ela assim. Tá vendo? Tá aqui a outra que eu fiz. A Deise fez desse mesmo jeitinho com essas pérola. Mas não quer dizer que a gente colocou pérola. Que vocês vão colocar. Vocês colocam o que vocês têm. Entendeu? A gente só dá mais as ideias. Olha. Essa aqui eu fiz ela no círculo com 9 centímetros. Certo? Já que o lacinho eu fiz com 12 também. E essa aqui eu fiz com 10 centímetros. Eu gostei. Tá vendo aqui? Eu vou tirar a foto. Vou deixar aqui no final do vídeo. Vocês assistem o vídeo até o finalzinho. Vocês vão ver a foto dela. Bem mais destacada. Certo, meninas? Então, essa aqui é... A tiara Esperança de Fuxico. É produzida pela minha amiga Deise. Ok? Amei, Deise. A sua tiarinha ficou super linda. Bem criativa. Eu já tinha feito esse lacinho Fuxico. Mas eu não tive a ideia de fazer a tiara dessa forma. Eu tenho outras tiaras aqui de Fuxico. Vocês podem dar uma olhadinha aí. Tá, meninas? Então, a aulinha de hoje foi essa. Agradeço aí a Deise pelo desempenho aqui da peça que ela fez. Né? E é isso aí, meninas. Vamos criar artes. Fazer fuxico com artes. Fuxicar nas artes. Tchau, meninas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijo no coração de cada uma de vocês. Muito obrigada, meninas, que estão sempre aqui comentando. No meu vídeo, qualquer dia desse, eu anoto o nome das meninas para estar falando o nome delas aqui e agradecendo. Tchau, meninas. Fui. Façam este ar e me marquem nos comentários. Tchau, beijo.